Fala galera, aqui é o Dude, mais um dia, mais um vídeo aqui para o canal E no vídeo de hoje, vamos continuar a nossa gameplay, o nosso desafio aqui de Cuphead, somente recordes perfeitos Porém, hoje, um pouco diferente dos outros dias, vamos tratar apenas de uma fase Isso mesmo galera, eu tava fazendo esse desafio e teve uma fase que pra eu conseguir o recorde perfeito O nível de dificuldade aumentou muito A fase em si não é tão difícil, mas pra gente conseguir o recorde perfeito nela, se tornou bastante desafiador E eu achei bem mais difícil do que a maioria das outras fases galera E o motivo vocês vão ver nesse vídeo agora Mas, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like Caso ainda não seja inscrito, considere se inscrever, pois temos vídeos legais como esse todos os dias E compartilha, espalha, manda esse vídeo pra galera, pois somente assim poderemos aumentar o tamanho do nosso Doom Diverso Então, sem mais delongas, bambora pro vídeo A gameplay que estamos vendo agora foi a primeira vez que eu passei dessa fase aqui para esse desafio Porém, eu não consegui o recorde perfeito galera E vocês vão ver o motivo Eu quero ver se vocês vão conseguir descobrir o motivo de eu não ter conseguido o recorde perfeito nessa fase E vamos lá, eu tô indo muito bem Eu tô desviando de tudo aí Fazendo tudo da forma mais rápida possível Tô avançando muito bem Me preocupando sempre em pegar as moedinhas Não tomar dano E agora vamos chegar nessa segunda etapa aqui da fase Onde a gente vai poder dar os parrys Esse dragãozinho fica cuspindo fogo E a cada fogo que ele cospe Um é pra dar parry E o outro é pra dar dano apenas galera Então os três parrys que a gente tem pra dar São justamente nessa etapa aqui Até tem um outro bicho que deixa a gente dar parry Mas ele acaba demorando muito pra soltar o negocinho E acaba não compensando pra gente Beleza? Então já estamos aqui na terceira parte dessa fase Justamente depois desse elevador Onde a gente tem que passar por esses sátiros Que ficam pulando Que são esses bichinhos aí E esses portões que ficam cuspindo coisas na gente Então a gente vai avançando com o nosso tirinho De perseguir E o nosso lobber Que ele é muito bom Opa! O bicho me levou pra longe agora E aí a gente derrota esse leãozão aí E vai seguindo em frente Lembrando que nessa fase aqui A gente só precisa pegar as moedinhas Não precisa dar os seis super O que facilita bastante galera E aí estamos indo muito bem Estamos conseguindo avançar muito bem Sem levar dano Estamos levando tudo num tempo relativamente muito bom E agora a gente tem a última parte dessa fase Que é a fuga desse monstro maluco aí Que na verdade ele parece um boss Mas a gente não tem que derrotar ele A gente só tem que fugir através das plataformas E aí eu usei o especial Porque ele me facilita pra pegar essa moedinha aí Beleza E aí a gente só tem que fugir dessas plataformas Enquanto o boss vai perseguindo a gente E aí a gente vai conseguir finalizar essa fase Como a gente deu os três parrys E pegou todas as moedinhas Não teria por que A gente não conseguir um recorde perfeito nessa fase né galera Porém Finalizando agora Olha que surpresa Ruim que eu tive galera O tempo de fase foi Dois minutos E vinte e três segundos E a minha grade foi A Eu não consegui o A positivo Ou seja Para eu conseguir um recorde perfeito nessa fase Eu vou precisar baixar pelo menos Vinte e três segundos da minha run E como vocês poderão ver Eu fiz ela de forma bem legal Forma bem ok Então assim Cara Foi um negócio bastante desafiador E agora eu quero mostrar aqui pra vocês Como é que eu fiz pra conseguir Score perfeito nessa fase Assim como eu venho conseguindo em todas as fases do jogo Porém Essa foi um pouco mais difícil Então vamos lá Então galera Nessa fase aqui São quatro etapas Eu vou deixar rolando cada etapa E depois eu vou explicar a vocês Etapa por etapa Porque as vezes não dá nem pra ver O que que tá rolando aí Beleza? Então nessa primeira parte Vocês podem ver que eu tô usando muito dash Com a smoke bomb né galera E tô usando a lobber também Porque ela é uma arminha muito boa E eu gosto muito dela Então vocês podem ver que eu começo usando a chaser E a lobber Eu já dou um dash Junto com os tiros Olha eu troco o tiro no ar E dou um dash pra ir pra posição desse carinha Pra conseguir derrotar ele E ir muito rápido nessa parte Continuo dando dash E vocês veem que atirando Eu já vou derrotando os inimigos Já numa distância segura né Nessa parte aqui Eu também consigo derrotar ele Antes dele me tacar o negócio E aqui eu tenho que esperar ele terminar de soprar Pra conseguir pular por cima dele Com um movimento bem preciso E ganhar mais um bom tempo aí galera Então aqui eu vou avançando E agora tem mais um inimigo Que é esse daí Que eu tenho que derrotar Tomando muito cuidado pra ele não me acertar Pegando a moedinha Dando o dash aqui E aí a gente vai pra segunda etapa Que é a do elevador Essa segunda fase do elevador É onde a gente justamente Pode dar os parrys aqui Como eu já falei galera E a gente tem que aproveitar também Pra gente poder carregar o nosso especial O máximo possível aqui Porque ele vai ser muito útil Pra gente conseguir avançar com velocidade Nas partes um pouco mais à frente galera Também tem uma moedinha pra pegar aí Que a gente acabou de pegar E finalizamos a parte do elevador A terceira parte dessa fase Esse corredor de grama aí Onde ficam aparecendo esses sátidos E esses portões É interessante A gente tem uma moedinha aqui pra pegar E esse leão aqui Esse leão aqui eu prefiro derrotar Porque eu acabo não levando muito tempo nele Já que eu já consegui carregar os especiais O único lugar que eu acabei perdendo Um tempinho que eu não gostaria Foi nesse portão Que eu perdi alguns segundinhos Que eu acho que eu poderia não ter perdido E agora galera A quarta parte É essa fuga do monstro aí Essa parte aqui não tem muito Como a gente acelerar É no ritmo do jogo Então o que a gente poderia acelerar Pra gente ganhar tempo na fase Teria que ter sido feito até a terceira etapa Porque nessa quarta etapa da fase É no tempo da fase mesmo E não tem o que fazer galera O negócio aqui é tomar cuidado Pra não tomar dano Pegar a moedinha que tem aqui E seguir com muito cuidado Dando os pulos e os dashes Com muita precisão E aí se a gente conseguir fazer isso A gente vai conseguir finalizar Essa fase aqui galera Então vamos ver Quanto tempo a gente conseguiu Porque a gente conseguiu avançar muito Conseguimos finalizar a fase aqui E vamos ver o que a gente conseguiu aqui galera Aparecendo aí tempo 1 e 59 galera Inacreditável Por um segundo A gente não deixou de pegar O nosso recorde perfeito E é isso que eu estou te dizendo galera Essa fase aqui eu tive que otimizar De uma forma incrível Eu tive que fazer realmente Técnicas de speedrun Tive que tentar muito Demorei 3 ou 4 vezes mais Do que eu costumo demorar Para passar de uma fase normal E cara Realmente eu consegui passar Por um segundo Otimizando ela o máximo Assim E aí é o que eu te digo Se você tem que usar Técnicas de speedrun Para você passar de uma fase No tempo correto Para conseguir o recorde perfeito Cara O nível de dificuldade dela É muito grande Você não tem Tempo a perder Você tem que fazer tudo No tempo mais rápido possível E você não pode fazer nada com calma E é por isso galera Que eu achei essa Uma das fases mais difíceis Até agora Se não A fase mais difícil Até agora Que eu estou Enfrentando Nesse desafio Aqui galera Porque assim Uma coisa É ser difícil Outra coisa É ser difícil Que a fase já é E não te dá tempo Você tem que fazer isso Da forma mais rápida Possível E de fato Eu me senti Fazendo uma speedrun Tendo completado Essa fase galera Então por isso Eu achei interessante Fazer um vídeo Mais específico Sobre essa fase Porque essa é uma fase Que acaba passando Desapercebido Mas ela tem Um desafio Muito grande Para quem quer Conseguir o recorde Perfeito galera E eu não sei Se é qualquer um Porque realmente É muito difícil Galera Bom Eu espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Essa fase Ela deu um trabalhão Para passar E eu achei que seria Muito interessante Mostrar para vocês As dificuldades Que eu tive aqui Sobretudo Na primeira parte Para poder otimizar Essa run Para eu conseguir O recorde perfeito E eu consegui Por apenas Um segundo Que eu achei Incrível galera Bom O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês Tenham curtido Aquele abraço E fui Tchau 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 Tchau